Olá pessoal, meu nome é Aimee Moreira, eu sou consultora de imigração aqui na InvisiMigration e no vídeo de hoje eu estou trazendo os três principais medos que podem estar te impedindo de vir aqui para o Canadá e as top três dicas que vão te motivar a planejar a sua vinda melhor aqui para o Canadá. Então vamos lá pessoal, o primeiro medo é o medo de não conseguir um emprego, então algumas pessoas, alguns clientes relatam que eles ficam aflitos de vir para o Canadá com o processo de imigração, vir através de programas de estudos, de trabalho e ficar sem conseguir um emprego. Bem, esse medo eu tenho que tranquilizar vocês, tá bom? Porque aqui no Canadá é uma economia que está muito aquecida, então aqui tem muitas, muitas vagas de emprego. Há um motivo pelo qual o governo canadense está tentando atrair imigrantes. O Canadá é um país super, super jovem, uma economia aí que está crescendo cada vez mais com muitas ofertas de emprego. Se a economia canadense não estivesse crescendo e não tivesse a necessidade de tantos imigrantes, tenho certeza que não teria tantos empregos da maneira que tem aqui no Canadá. A grande questão é o seguinte, são no caso as profissões que são regulamentadas e as profissões que não são regulamentadas. Uma maneira fácil de você saber é se sua profissão aí no Brasil, você precisou passar por alguma regulamentação profissional, você precisou fazer algum teste, você precisou se inscrever em algum órgão regulamentador? Se sim, muito provavelmente você vai ter que fazer a mesma coisa aqui no Canadá, porque provavelmente a sua profissão também será regulamentada. Alguns exemplos de profissões regulamentadas? Médicos, veterinários, enfermeiros. Normalmente toda essa área de saúde é regulamentada, até porque o governo canadense e todos os governos ao redor do mundo, eles querem ter certeza que você está preparado para servir os cidadãos daquele país, que você é um bom profissional da área de saúde. Por isso que eles têm um programa de regulamentação profissional, para ter certeza que as pessoas estão agindo de acordo com o que deveria, e por isso que eles têm esse órgão regulamentador, para ter certeza que vai dar tudo certinho. Então, normalmente, esse pessoal da área de saúde é normalmente bem regulamentado, tem os seus próprios órgãos de regulamentação. Outros exemplos também seriam áreas de direito e de engenharia. Então isso significa que você teria que fazer o seu processo de regulamentação profissional. Então, para essas áreas, por exemplo, você é um advogado aí no Brasil, você não vai conseguir chegar aqui no Canadá e já atuar como advogado. Então você ter essa noção, você estar preparado para saber que essa vai ser a sua realidade. Então essa já é uma dica que já vem associada aí com esse medo, é você saber que se a sua profissão é regulamentada, você vai ter que se regulamentar primeiro para poder exercer essa profissão. Então você tem que estar preparado para isso, você tem que estar aberto a novas possibilidades de, por exemplo, ingressar em uma posição entry level, de acordo com a posição que você tinha no país de origem. Se você, por exemplo, era um advogado, você poderia começar como assistente administrativo enquanto você faz o seu processo de regulamentação profissional. Poderia ser uma maneira. Então, por mais que sua área seja regulamentada, você vai poder encontrar alguma posição que a gente chama de entry level, que seria uma porta de entradas, muito provavelmente aí você no Brasil, quando estava estudando, você fazia um estágio na área. Então seria esse estágio que você faria na área, era o quê? Era um entry level da sua posição que depois, quando você conclui o college na universidade, você vai poder exercer. Então aqui seria mais ou menos a mesma ideologia. Então você poderia vir para uma profissão entry level e depois ir construindo o seu caminho para chegar na posição que você tem interesse. Então, se a posição é regulamentada, vem preparado. Então não perde tempo. Entre em contato com o órgão regulamentador da província que você tem interesse, porque cada província tem regras diferentes. Então, a depender da sua área, a depender da província, vão ter regrinhas diferentes, provas diferentes. Então pode ser tudo muito diferente de uma província para a outra. Então corre atrás disso, verifica e você já vai saber então o que você precisa para poder tranquilizar aí esse seu medo de não conseguir um trabalho na área regulamentada. Realmente talvez você não consiga de primeiro, mas você já vai saber o que você precisa fazer. Às vezes você até mesmo consegue fazer algumas provas, estudar aí mesmo do Brasil, antes mesmo de vir para o Canadá. Então você já vai ter vários passos aí adiantados se a tua posição é regulamentada. Se a tua profissão, ela não é regulamentada aqui no Canadá, beleza. Esse medo de não conseguir um emprego, eu diria que ele não seria muito real, tá? Porque se a área não é regulamentada, muito provavelmente vai ser muito fácil de você ingressar nessa área de trabalho. Então o pessoal que trabalha com marketing na área financeira, que trabalha com vendas na área de gerência, esses seriam exemplos em que há muita oferta de trabalho aqui no Canadá e provavelmente você não terá problema nenhum para encontrar um emprego. Vamos então lá para o segundo medo. O segundo medo é de não conseguir o processo de imigração, não conseguir o PR e ter que votar para o Brasil. Ai, 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 imagina. Esse aí é um medo concreto. Quem é que não tem, né? De não dar certo e ter que votar para o Brasil. Então por isso que é muito, muito importante você se planejar. Saber o que você deve fazer, ter um planejamento bem sólido para não se perder, não perder tempo. Então você tem que ter um plano, né, de execução. O ideal seria você passar, né, por uma consultoria e aí então a gente vai orientar sobre as possibilidades que você teria aqui no Canadá, o que você teria que fazer, quais são as opções para o seu caso. E aí então você teria uma melhor probabilidade de conseguir o teu PR, né, conseguir o seu processo de imigração e não ter que votar para o Brasil. Então com certeza se planejar seria necessário para então você conseguir mitigar esse medo de não conseguir o seu processo de imigração. E aqui quando você vem para um processo de estudos, a gente tem um planejamento bem seguro, eu diria, aqui no Canadá. Você vem estudar um programa de dois anos, depois você pode solicitar um visto de trabalho de três anos. Então esse seria o plano mais seguro. O pessoal me pergunta, com essa probabilidade de estudos de dois anos e três anos de visto de trabalho, há uma probabilidade de eu não conseguir meu processo de imigração? Sempre vai ter, pessoal, não vou falar que não. Mas a probabilidade é muito pequena, esse é o melhor plano. Vocês vão ter cinco anos aqui no Canadá, dois anos estudando, se especializando para entrar no mercado de trabalho. Você estudou dois anos, se capacitou, entrou no mercado de trabalho, você vai ter mais três anos para conseguir uma oferta de trabalho. Quando você consegue uma oferta de trabalho, nós temos os processos da província. Então mesmo que, por exemplo, a idade seja um problema para você, que às vezes é um problema comum, que a gente vem relatando, a gente escuta das consultorias, dos clientes falando, quando você passa por um processo da província, a maioria das províncias, elas não consideram fatuidade. Então normalmente esse processo da província é linkado a um programa de estudos, ou você conseguir uma oferta de trabalho. Então a gente teria sim como fazer um planejamento de vinda através de um programa de estudos sólido. Você teria os três anos de visto de trabalho e aí então você teria uma possibilidade de conseguir o processo de imigração pela província que você escolheu. Então é muito importante você saber escolher bem a sua província, saber quais as opções de imigração você tem após o programa de estudos. Então essa seria uma possibilidade, né? Você vindo para o Canadá. A outra possibilidade seria você estando aí do Brasil. Se você tem tanto medo de vir para o Canadá e não conseguir o seu processo de imigração, então por que você não começa o seu processo de imigração aí mesmo do Brasil. Então talvez você já esteja preparado e você nem sabe que você já está preparado para começar o seu processo de imigração. Então nós temos o Express Entry, que é um modo que o governo canadense organiza os processos de imigração a nível federal. Esses programas, eles não precisam que você tenha uma oferta de trabalho, que você tenha um vínculo com o Canadá. E aí então você pode conseguir vir para o Canadá já como imigrante e aí você não vai ter mais esse medo de ter que retornar para o Brasil porque você já conseguiu sim o seu processo de imigração. Então entre em contato conosco para verificar se vocês já estão prontos para o processo de imigração porque se sim a gente já inicia o processo de imigração e você já tem esse medo aí aniquilado, né? Não tem mais o medo de ter que voltar para o Brasil. Se você quiser voltar para o Brasil, volte a turismo ou então volte porque foi uma decisão sua de querer retornar, tá bom? Vamos então para o terceiro medo. O terceiro medo então seria de não conseguir se adaptar à cultura canadense. Então o Canadá é um país muito multicultural. Nós vamos ter pessoas com todos os tipos de raças, de etnias, de línguas, pessoas com várias experiências de vida completamente diferentes da sua. Então assim, por ser um país tão aberto a um processo de imigração e por atrair tantas pessoas ao redor do mundo, a adaptação cultural, ela acontecerá de uma maneira mais fluida porque você também vai ter pessoas que fazem parte da sua comunidade. Nós temos a comunidade brasileira, né? Nas grandes cidades e até mesmo em cidades menores, né? Então se você tiver medo de não se enquadrar ou ficar um pouco distante da sua cultura, nós temos a comunidade, né? Não é uma das maiores comunidades que tem aqui no Canadá, nós temos comunidades mais fortes, mas a comunidade brasileira está crescendo sim. Cada vez mais nós estamos conseguindo construir uma comunidade mais forte. Então o seu medo da adaptação cultural, você vai poder superar ele se juntando com outros brasileiros, né? Fazendo as coisas que vocês curtem aí no Brasil. Então poderia ser uma possibilidade também. Mas o mais legal, pessoal, o legal de vir para um país multicultural, na minha opinião, é que você vai poder conhecer um pouquinho, né? Sobre outras culturas. Você vai poder então amadurecer, se tornar uma pessoa cada vez mais desenvolvida porque você vai ver pessoas com diferentes práticas, diferentes crenças e você tem que ser uma pessoa de muito mente aberta para poder conviver com todas essas pessoas. Então o que eu acho mais legal aqui no Canadá, uma das coisas que eu mais gosto é justamente esse fator do multiculturalismo. Eu adoro ter que conviver com pessoas que são diferentes de outras etnias, de outros países. Eu acho que é uma contribuição muito legal para o amadurecimento, né? Como pessoas, como seres humanos. Então acho que essa é uma ótima oportunidade para que você possa crescer pessoalmente. Então não tenha medo de não conseguir se adaptar aqui no cultural porque você vai ter o apoio do governo canadense e quando você chega aqui no Canadá, o governo canadense tem apoio, programas de apoio para os imigrantes. Você vai ter a sua própria comunidade brasileira também que vai poder te dar o apoio e muitos, muitos imigrantes que chegam, né? Todos os anos aqui no Canadá, pessoas que vêm estudar, que estão abertas a fazer amizades. Então não é um país, como por exemplo, que já está fechado, né? A imigração. Então tá, pessoal. Vocês saberem, né? O que vocês mais têm medo é muito importante. Então saber o que é que está aprendendo vocês aí no Brasil, o que é que está impedindo vocês de dar esse primeiro passo, né? É algo muito importante de se fazer. Então é por isso que a minha primeira dica para superar esses medos é pensar isso mesmo. Pega um papel, coloca aí um papel na sua frente, pega uma canetinha e coloca nesse papel quais são os meus motivadores. O que me faz querer sair do Brasil? Coloca aí tudo o que te faz querer do Brasil. Estou de saco cheio do Brasil, não aguento mais a insegurança, não aguento mais os impostos, os meus filhos não têm uma boa qualidade de vida, o sistema de educação não funciona, o sistema público de saúde não está tão legal. Enfim, coloca tudo o que você não está satisfeito, tudo o que você não está feliz. Então deixa bem claro isso para você, o porquê que você está começando a considerar essa ideia de sair do país, de ter uma experiência internacional, de imigrar. Então coloca isso tudo bem sólido no papel. Isso aqui é o que não está me fazendo feliz. Isso é o que eu quero mudar na minha vida. Do outro lado do papel, você vai colocar o que você pretende conseguir. Quais são os seus objetivos? Bem, no plano ideal, no lugar ideal, o que é que eu queria ter para mim ou para a minha família? Ah, eu queria ter um lugar seguro para viver, eu queria poder sair a qualquer hora da noite sozinha para ir para o supermercado. Essa é a minha frase principal. Adoro poder fazer tudo aqui sozinha a hora que for. Não me vem na minha cabeça nunca de ser abordada na rua. Então, assim, essa questão da segurança é muito forte para mim. Então na minha coluna com certeza ia estar aí o fator de segurança, é o fator que eu não abro mão. É o que eu mais gosto, é o que eu tenho aqui no Canadá que eu realmente não abro mão. Então o fator de segurança é importante. Se o fator saúde é um fator que está aí na tua listinha do que é o que você está querendo aí melhorar na tua vida, o que você quer que o país que você escolha te dê de uma maneira mais segura, algumas províncias aqui no Canadá não chegam nem a taxar pelo seguro saúde. Então o seguro saúde, na verdade, ele seria público, né? Então não teria taxa nenhuma. Então a província de Ontário seria um exemplo disso. e a província aqui de British Columbia para as pessoas que já são residentes permanentes e os cidadãos a partir do ano de 2020 não vai ter mais taxa de seguro saúde. Então é um fator aí que pode pesar bastante. Então aí no Brasil você investe bastante para ter um sistema de saúde que funcione. Aqui no Canadá talvez você não tenha que fazer investimento nenhum. Vai ser algo que vai acontecer naturalmente aí na sua vida e você não precisa pagar taxa nenhuma. Perfeito então, pessoal. Então vocês pensaram, vocês colocaram aí no papel, vocês fizeram esse exercício de colocar o que faz com que você queira sair do Brasil e o que você quer conseguir no seu novo país, né? De moradia, no teu destino final. Então você tem na sua cabeça bem claro quais são os seus motivadores para planejar e executar o seu plano de vir aqui para o Canadá. Então a minha segunda dica seria planejar. Então planejar é muito, muito importante, pessoal. Para que vocês possam superar aí os medos de vocês para vocês estarem mais seguros vocês têm que ter um bom planejamento. Então corre atrás de vídeos disponíveis na internet. Hoje a gente tem muito material. Nosso canal mesmo aqui da Ivisa tem vários materiais falando sobre programas de imigração, programas de estudos, regulamentação profissional. Então dá uma olhada, pesquisa mais um pouquinho. A gente tem muito material legal sobre imigração, sobre o Canadá. Então assiste vídeos na internet, ler blogs, ver a opinião de outras pessoas. É muito importante você se interagir, saber como é a vida, né? Fora aí do Brasil, como é a vida aqui no Canadá. Então ganhe esse conhecimento, se planeja, faz suas pesquisas. Marca uma consultoria também. Marcar uma consultoria é fundamental para o seu planejamento porque você já vai saber quais são as suas opções. Então você já vai poder se organizar melhor e aí os seus medos de não conseguir o processo de imigração, os seus medos de ter que votar para o Brasil. Os outros medos que eu falei anteriormente, eles vão diminuindo, né? Quando você tem um planejamento, você está seguro dos seus próximos passos. Então se você está aí no Brasil, quer saber se você está pronto para vir para o Canadá, marca uma consultoria, a gente vai fazer o teu assessment, a gente vai verificar se você está pronto para o processo de imigração. Então marca essa consultoria, faça o seu assessment, veja se você está pronto para o processo de imigração. Se você não estiver pronto, você precisar passar por um programa de estudos, você vai ter então que se planejar para economizar o dinheiro para o seu planejamento de estudos, né? Para você vir estudar aqui no Canadá, você vai ter que ter uma boa economia para você poder se sustentar enquanto está aqui no Canadá. Então por isso que é tão importante você saber quais são as suas opções, né? Para que você possa tomar as atitudes, para que você possa conseguir então vir aqui para o Canadá e tornar o seu plano realidade. Então com certeza essa parte de tomar essa atitude e dar o primeiro passo para saber o que você precisa, ela é fundamental. Então outra opção também, você pode vir para uma visita exploratória, você pode vir a turismo. No meu caso, quando eu vim aqui para o Canadá, eu vim como turista pela primeira vez. Vim aqui para Vancouver, me apaixonei, não tive mais dúvida nenhuma. Se tinha um pouquinho de dúvida antes, depois quando eu vim para cá, era certeza absoluta que aqui deveria ser o meu próximo local de vida, de viver. Então se você tem essa dúvida, talvez você só esteja faltando esse empurrãozinho aí de vir, né? Ver e sentir, né? Tudo isso que você busca na sua vida. Você vai poder ter uma melhor qualidade de vida aqui no Canadá. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A gente conversou um pouquinho então sobre os principais medos, né? O que pode estar aí impedindo você de vir aqui para o Canadá. Então é muito importante que você tenha muita clareza nos seus planos, quais são os seus objetivos, o que você quer mudar na sua vida e o porquê de você querer sair do Brasil. Então isso tudo vai te motivar para continuar aí o teu projeto de imigração, o teu projeto de estudos. Então toda vez que bater aqueles medos naturais que acontecem dentro da gente, aquela insegurança do novo, de não saber como é que vai ser aí a tua vida no Canadá, sempre foca bastante nos teus objetivos, no que você está procurando. Se você quer algo mais concreto, de repente vem para o Canadá através de um visto de turismo, um visto de estudos, você vai ter um pouquinho, um gostinho, né? Do que você pode ter aí a um longo período. Eu espero que vocês tenham curtido então as minhas dicas para superar esses medos. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui se vocês têm outras dicas ou outros medos que vocês possuem. Não se esqueçam de deixar os comentários aqui de vocês. A gente vai gostar bastante de saber aí quais são os medos que vocês têm, o que é que estão te impedindo de vir aqui para o Canadá. E se você tiver também alguma dica, se você já está aqui no Canadá e alguma dica que você acha que alivia, né? Que ajudou a aliviar esse seu medo de vir para o Canadá. Compartilha. Me sigam então nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Espero que tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau!